Salve, eu sou o Viver da Triano Facts Para É isso aí pessoal, neste domingo O Curitiba enfrentou lá na cidade de Porra que foi, Cornelio Prococo, tô lendo, não sei O time do PSTC, né, parece nome De partido político, essa merda E o Curitiba, eu previ Antes do jogo, que o Leandro iria Enfim desencantar e pedir música No Fantástico, Leandro iria pedir Música no Fantástico e Três gols ele fez, amiguinho Só que pelo visto, o Bandeira, né, não deve Curtir o mesmo gosto musical Do Leandro e anulou dois gols E vai tomar no copo, ó caralho E o Curitiba, um amontoado em campo Perdeu para o time do PSTC Vergonha total Na torcida coxa branca e pessoal Muitas discussões em grupos do Facebook Muitas discussões em grupos do WhatsApp E aquela loucura Aquele alvoroço do torcedor coxa branca E eu digo uma coisa que pelo menos A minha opinião vai de você concordar ou não E se não concordar, foda-se, né Amiguinhos, na minha opinião O Curitiba tem alguns Problemas sérios E dentre esses problemas sérios Eu cito um problema que eu acho seríssimo O grupo presidente do coxa O grupo que vai dirigir o Curitiba Futebol Clube Tem que entender que o Curitiba tem sérios problemas financeiros A partir do momento que o grupo vai se candidatar A ser o G5 do Curitiba Ele tem que saber todos os problemas financeiros Que o Curitiba tem E como, né Trabalhar com essas questões Esses problemas financeiros Não adianta merda nenhuma Como o grupo vir Se eleger dizendo Que vai conseguir o dinheiro daqui Da lei de lá E acolá E não conseguir esse dinheiro E já no começo do campeonato Em fevereiro Está trazendo salários Por quê? Porque o dirigente anterior Antecipou cotas Porque a administração anterior Deixou dívidas Filhos da puta Todo mundo sabia que existiam dívidas Todo mundo O mundo O universo O caralho Sabia que o Curitiba Estava cheio de dívidas Vocês não sabiam disso? Se vocês sabem disso Deveriam ter trabalhado Para solucionar Sanar essas dívidas E não chorar Essas dívidas Que nós temos Não adianta O Curitiba nunca irá pra frente Enquanto tiver presidente Que reclamar Das administrações passadas Da herança Deixada por administrações passadas Toda a administração Vai deixar heranças Se você não souber trabalhar com isso Não venha nem tentar Se candidatar A ser presidente do coxo Beleza? Segundo ponto Que eu acho muito importante é O Curitiba tem que chegar Para um técnico No começo de uma temporada Ou ao final de uma temporada E falar Meu querido técnico Beleza? Está aqui O elenco do Curitiba Temos esses 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 jogadores Não vamos contratar mais ninguém Ninguém Temos esses jogadores Você consegue Com esses jogadores Que nós temos aqui Mais uma piazada da base Que pode vir Pode subir Com esses jogadores Você consegue No mínimo Décimo lugar No campeonato brasileiro Com esses Esses Consigo Não cara Com esses eu não vou conseguir O elenco é fraco É desqualificado Com esses Eu não vou conseguir Então se você não vai conseguir Muito obrigado Você não é o técnico Para o Curitiba Agora Se você se compromete A conseguir Fazer com esses Com esses jogadores Esse elenco Que nós temos Ficar no mínimo Entre os 10 O brasileiro Você é o técnico Que vai vir Treinar o Curitiba A partir do momento Que você está treinando O Curitiba E você está desenvolvendo Um bom trabalho Com o elenco Que o Curitiba tem Aí a gente pode Olhar nossa condição financeira Olhar atletas disponíveis No mercado Conversar Diretoria Você é técnico É... Valdir Barbosa Diretor de futebol Chegar e falar Olha Nós estamos observando Uma deficiência No meio de campo Seria interessante Contratar um jogador Temos algumas opções No mercado? Temos Ó temos esse jogador E aí meu querido técnico Você já está fazendo Um belo trabalho Você está muito bem Organizado com o time Que você tem Se nós trouxermos Esse jogador Você acha que Cairia bem para o time Que você já está montando? Você acha que ele Se daria bem no elenco? Você acha que ele seria Importante de maneira Organizacional no time? Você quer que a gente Traga esse jogador? Quero Ele vai ser útil E aí você vem E contrata o jogador E fala Pronto Agora você tem aquele elenco Mas esse jogador Trabalhe com isso E de repente você chega e fala Olha Tem um lateral direito Ou lateral esquerdo aí Que ele está Numa situação boa Para nós contratarmos Você técnico Acha que seria bom Para o seu trabalho Ter mais esse lateral esquerdo? Não Não precisamos Temos o Carlinhos O Piá da base E os Zezitos Que veio aí E está jogando bem Então tudo bem Não iremos Atrás do lateral esquerdo Azar Olha Mas surgiu esse atacante Do mercado O técnico O que você acha? Os que você tem lá São bons Pronto É assim que tem que ser A porra do trabalho Do Curitiba Caralho Não traz um técnico Que não vai dar conta De fazer o time funcionar Pega um time Que estava aceitadinho Com o Pachequinho E não vai dar conta De fazer o time funcionar Não adianta Pega o que estava certo E estraga tudo A gente perdeu o que? Uma peça Acho que foi só o Henrique Almeida Que é um puta atacante É óbvio Né? Saberam Mas a defesa Que estava bem postada Estava segura Estava dando tudo certo Se desmanchou o caralho O que que acontece? Porra E aí Trai jogador que não precisa No elenco Trai jogador que não vai prestar Trai jogador que o técnico não quer Ou o técnico pediu de louco De esqueminha de empresário Porque o que mais tem no Curitiba É esqueminha de empresário Curitiba hoje é um balaio de gatos Balai de gatos Que estão ali gatunando no Curitiba Só fazendo cagada no Curitiba Tá cada um ali trabalhando por si Pelos seus amiguinhos Eu sou amigo dos meus amigos Eu não sou amigo dos auditores Na verdade Tá cada um trabalhando Jogando o seu lado ali Em primeiro lugar Em coxa que se foda Cacete Porra Até quando vão ter Diretorias amadoras no Curitiba? Até quando vão ter Diretorias trabalhando Pelo seu próprio bem Seus amiguinhos Seus compartes E não pelo bem no Curitiba? Porra Eu quero um presidente Que vá na mídia E dê porrada Eu quero um presidente Que trabalhe pelo Curitiba Esteja no Curitiba Saiba o que está acontecendo No Curitiba E não um presidente Que está no cartório E nem sabe o que está acontecendo Se perguntar para ele Com quem o Curitiba jogou ontem É capaz ele não saber Não saber o adversário Não saber o resultado Porra Cacete Vamos parar de trabalhar Caramba por si Roubando o Curitiba Vamos nos unir E trabalhar Para ter de verdade Um Curitiba maior Para construir um Curitiba maior Dá para fazer isso? Caralho E esse técnico aí Que comece a se mexer Porra Domingo vamos enfrentar o Paraná E sabe o que o torcedor Cuxa Branca espera? Que a camisa do Curitiba Ganhe do Paraná Club Que a camisa do Curitiba Faça o que ela faz Dos clássicos Que assusta os adversários E ganhe Porque a camisa Tem força A camisa tem peso Porque se depender Porque se depender da organização Do time O Gilson Kleiner montou Amiguinho Amiguinho Né? Vamos levar surra do Paranazinho Coitado falido Lá no alto de tantas glórias Então raça Atitude Uma semana Para treinar Gilson Kleiner Uma semana Eu quero ver O que você vai fazer Para o jogo do Paraná E se não vier com vitória Amiguinho Seu boné Pegue E vaze Porque ninguém queria Que você viesse Para o Curitiba O Curitiba é o único time Do mundo Do mundo Da história Do mundo Que vai procurar um técnico Para a próxima temporada Pega o técnico Mais derrotado Do Curitiba O cara que rebaixou Mais time Porra Parece que o planejamento Que eu chamava Era derrubar o Curitiba Tentaram ano passado De todo jeito Mas todo jeito Não conseguiram Não Esse ano Com o Kleiner Cai Porra Caralho Vamos pegar um técnico Versado Em quedos No parceleirão Caralho Porra Palaios de gatos Está o Curitiba Hoje faz uma limpa Nesses caras Bicho Hoje a gente vai cada vez Mais pro buraco Beleza galera E aí ó É uma pena Ver o Krieger Aí né O trapo do Krieger Um exemplo Do ser humano No mundo do futebol E nós vivendo Essa merda A gente está vivendo Hoje em dia No quinto De fuder Beleza galera Que feia ter no facts Na área Que a camisa Entre em campo Domingão Só isso Que o torcedor Castelo Branco Tem esperança O que é 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 Legenda por Sônia Ruberti